A peleja não é tua, é de Jeová Ele já está passeando neste lugar Receba agora a vitória das mãos de Jeová Porque na fornalha Ele contigo está O quarto homem da fornalha já está neste lugar Ele te trouxe aqui pra vitória te entregar Ele é varão de guerra e conosco Ele está Ele é varão de guerra e conosco Ele está Eu nunca vi e estou pra ver um Deus tão grande assim Ele entra na peleja da vitória a você e a mim Ele é o quarto homem e conosco Ele está Quando entra em uma guerra É só para ganhar É só para ganhar É só para ganhar A peleja não é tua É de Jeová Ele já está passeando Neste lugar Receba agora a vitória Das mãos de Jeová Porque na fornalha Ele com digressar Passeou com Sadraque, Mesaque, Abedinego Com você vai passear Passeou com Sadraque, Mesaque, Abedinego Com você vai passear É só para ganhar É só para ganhar É só para ganhar É só para ganhar É só para ganhar